Bem vindos ao hipergrave de hoje, vem logo comigo para as principais notícias do dia Nossa primeira notícia do dia envolve seis vezes confusão Nova comédia na Netflix com o Marlon Wayans Quem é o Marlon Wayans? É esse cara! É as branquelas, a gente não aguenta ver as branquelas, as branquelas ó Bate aqui no coração, bate mais forte Nesse filme o Marlon Wayans vai interpretar nada mais, nada menos que seis personagens diferentes E eu rio sem querer porque eu gosto do cara, acho ele engraçado, não tem o que fazer Vai fazer uma coisa meio Ed Murphy aí, parece uma comédia bem besta Mas esse é o tipo de comédia que eu gosto O longa vai estrear dia 16 de agosto na Netflix Vai estar disponível para todo mundo ver no serviço de streaming E eu vou ver? Vou ver! Porque eu... é besta, não falta qualquer cena do filme aí É besta, é besta, eu sei, o cara é engraçado E novas notícias do live action de Mortal Kombat saíram E parece que vai ser um filme interessante Parece que vai ser um filme para maiores de 18 anos Que é o que precisa ser, né? Mortal Kombat sem sangue? Não dá, não tem graça Segundo o roteirista Greg Russo, o filme honrará a censura a 18 anos Não vai ter violência gratuita não, mas vai ter violência Ele falou o seguinte Existe uma linha muito fina, você não quer exagerar, certo? Em termos de violência e o que acaba afastando as pessoas Não sei nem se isso seria necessário Você quer que seja verdadeiro, mas ao mesmo tempo Não quer que seja ridículo e gratuito Que acabe ofendendo as pessoas Então eu acho que posso dizer que será fiel ao jogo Ele fará jus à censura para maiores É isso aí que ele falou, tô bem ansioso para ver esse filme Porque, ó, Detetive Pikachu provou que é possível sim Fazer um filme legal baseado em games Então, Mortal Kombat pode vir, pode fazer uma coisa legal O James Wan vai produzir, o James Wan fez o Aquaman Fez um monte de filme de terror bom O primeiro filme, aquele lá de trás, dos anos 90 Pô, aquele é divertido O primeiro é divertido, pô, é legal Então que tenha um pouco dessa vibe Seja divertido, tenha uma história legal Vamos torcer Convim em vocês E uma das notícias mais bombásticas da semana É o lançamento do Now na Claro Nada mais que Vingadores Ultimato Chegou na minha, na sua, na casa de todo mundo Aproveita o fim de semana para assistir o especial Vingadores no Now E tem vários filmes do catálogo da Marvel Porque segunda-feira a gente tem uma novidade especial Nós vamos assistir o filme Juntos no Now E comentar aqui no YouTube Nós daqui falaremos comentários, curiosidades E tudo que envolve um dos maiores eventos da história do cinema E claro, você vai participar aí da sua casa Comentando junto com a gente todas as cenas do filme Então não perca, segunda às sete e meia A gente vai assistir e comentar juntos Vingadores Ultimato Então aproveita o fim de semana e maratona tudo da Marvel no Now Porque segunda-feira é o Omelete e a Claro, o Now, juntos com vocês E antes da nossa notícia principal, a gente precisa da sua ajuda Acabou a nossa cobertura da San Diego Comic Con E você pode participar de uma pesquisa Clicando no link na descrição Vai lá, ajuda a gente a sempre melhorar E nossa notícia principal envolve mais uma vez Vingadores Ultimato E a cena mais cara do filme foi revelada É amigo, a cena mais cara Qual que você acha que é? Você acha que é aquele estalo aqui ó Pá, do Homem de Ferro Você acha que é aquela hora que todo o exército do Thanos tá chegando Todo mundo, aquele exército gigantesco A luta final, os Vingadores vindo aqui, o exército do Thanos vindo aqui Pum, qual que você acha que é? Vou te dar um segundo pra você pensar, vai Muito bem, eu acho que você errou Eu não pude te ouvir, obviamente Mas eu acho que você jamais ia ter chutado que a cena mais cara do filme foi O funeral do Tony Stark Todo aquele CGI, o Hulk, o Thanos Aquelas lutas gigantescas Tudo isso ficou abaixo da cena de funeral do Tony Stark Vou abrir aspas pro Diogo Russo Essa é provavelmente a cena mais cara da história do cinema Há muitos salários em cena ali No mínimo, é o dia mais caro de figurantes da história do cinema depois de Cleópatra É muita gente ali Porque se você for pensar, cada ator ali tem um salário de 20 milhões Sei lá, quanto é que é mais ou menos Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Gilbert Paltrow Todo mundo ali reunido pra dar adeus ao Tony Stark E isso, amigo, custa dinheiro Ator custa dinheiro Você achando que é CGI, você achando que é 3D, você achando que é o quê? É um monte de ator reunido Custa muita grana Lembrando que só o salário do Robert Downey Jr., só o salário do Robert Downey Jr., vou repetir Foi mais ou menos uns 70 e poucos milhões de dólares É grana É muita grana Mas valeu a pena? Valeu a pena, maior bilheteria da história Só isso, então Tá pago E você acha que Vingadores Ultimados vai quebrar ainda mais algum recorde? Não sei, né? Tá aí arrecadando dinheiro ainda? Será? Deixa aqui nos comentários Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal Acompanhar a Omelete nas redes sociais Também acessa a nossa playlist, né? Vê outros vídeos aí da gente Valeu